Música Elas são grandes, vistosas e estão por aqui há muito tempo. As árvores centenárias viveram boa parte da nossa história. Aqui no Vale do Paraíba viram desde os tropeiros até os moradores mais modernos. E um grupo de pesquisadores de Taubaté ficou curioso. O que será que essas árvores tão antigas tem para nos contar? Música Bem na entrada do bairro do Belém, Taubaté, lá estão elas. Duas figueiras gigantescas. Uma delas tem muita história na bagagem. Quando Dona Helena chegou no bairro há mais de 80 anos, a árvore já estava lá. E naquela época era bem grande. Música A senhora quando abre a janela e olha para ela assim, o que que sente? Ah, parece que eu estou em contato com a natureza, né? É gostoso. Música A tal figueira virou ponto de referência. Tão conhecida que até o comércio se aproveitou da fama da árvore centenária. É um ponto de referência. Ela representa o bairro, ela é um patrimônio da cidade, do nosso bairro. Música As figueiras são famosas pela grandiosidade. Música Fazem aquela sombra para um bom descanso. Eram as preferidas dos tropeiros que passavam por aqui. A única desvantagem é que quando o inverno se aproxima, as folhas caem aos montes. A Dona Helena paga um funcionário só para limpar a calçada. Todo santo dia. Cortar ela de jeito nenhum, né Dona Helena? Não, de jeito nenhum. Cortar de jeito nenhum. Relatos como esses aqui do Belém fazem parte da história de Taubaté. Só que é uma história paralela que nunca ninguém parou para registrar. Mas a partir de agora, num projeto da Universidade de Taubaté, quer sim dar voz a essas árvores centenárias. Cinco delas já foram mapeadas na cidade, sendo que duas estão dentro de escolas. Isso quer dizer que os alunos vão virar parceiros à pesquisa. Música Na escola Juvenal da Costa e Silva, no bairro Independência, essas paineiras vão entrar no projeto. Já na escola Doutor Quirino, na Estiva, o foco é na figueira que está no quintal. Música Eles têm só 12 anos de idade, mas vão assumir uma grande responsabilidade. Música Essa figueira centenária é a árvore que vocês vão adotar a partir de agora até o final do ano. E como ela é uma árvore, é uma senhorinha, né? A gente não vai arrancar nada dela. A gente vai fazer registros fotográficos. Música Qual que vocês acham que é a importância dessa árvore grandona aqui para a escola, né? Ah, eu gosto da árvore, porque o ambiente, principalmente, é muito legal. Música Ela faz parte do dia a dia das crianças, nos intervalos, na hora da brincadeira. O que você acha que você vai guardar de memória, né, desse lugar aqui da escola? A árvore. Vai ficar na memória. Vai. O que a árvore mais chama a sua atenção, assim? O tamanho, o cipós que ele tem. Ela é bem diferente. É, ela é bem grande. Cipós que a biologia chama de raízes aéreas, Marcos. Música Professor Mauro é o coordenador desse projeto, que vai durar mais ou menos quanto tempo, professor? Esse projeto foi programado para durar todo esse ano letivo de 2011. Nós temos, basicamente, Helen, duas metas, né? A primeira delas é estabelecer, aqui na cidade, uma rota das árvores centenárias. Exatamente para que as outras escolas possam usufruir dos resultados desse projeto. Além disso, a produção de material didático, né, que possa ser utilizado nas aulas de ciências e de história da rede municipal de ensino. Você acha que vai ser bacana poder pesquisar ela também, a história, participar desse projeto? Eu acho, porque apesar de tudo, a gente vai pesquisar mais ou menos quanto tempo ela já está no Dr. Quirino, né? Que eu acho que não é só 100 anos, eu acho que é muito mais. Por ser uma árvore centenária, ela também tem centenas de histórias com esses alunos. Cada uma tem uma. O Miguel tem uma história familiar com essa figueira, é isso, Miguel? É, minha mãe estudou aqui, minha avó. E elas dizem que essa árvore, desde quando elas estudaram aqui, já era grande, assim, essas raízes. Lembranças das brincadeiras e das descobertas que se escondem pela árvore. Você acha que esse fungo estaria aqui se essa árvore não estivesse? Eu acho que não, porque o fungo, ele precisa de um lugar para morar, porque se ele não tivesse sávio, eu acho que ele não estaria aqui. O projeto acabou de começar e o professor André, que trabalha com os alunos do cotidiano, já viu resultados. A relação deles com a escola também muda, né? Com certeza. O amor pela escola, eu acho que vai aumentar, né? O sentimento de estar numa escola que é importante, que tem uma história para contar, né? Essa história, eles fazem parte dessa história. Você vai ter lembrança dela por muitos anos? Vou, meus filhos vão vir aqui também. O professor Mauro falou que eu vou ser um dos... Ah, não lembro o nome, o líder dos... Acho que vão falar sobre essa árvore. Você está orgulhosa disso? Estou muito. O mês está quase terminando. Hoje é a última sexta-feira de abril e daqui a algumas horas, vários grupos de diversas cidades do Brasil e do mundo vão ganhar as ruas em cima de duas rodas. É a chamada Bicicletada, um protesto que surgiu para pedir mais paz e respeito no trânsito. Nós, do Planeta Vanguarda, acompanhamos a Bicicletada de São José dos Campos. Parque Santos Dumont, região central de São José dos Campos. Esse é o ponto de encontro de uma galera que vive e defende a bicicleta. O lugar ganhou até apelido, Praça dos Ciclistas. A Simone pintou a perna, também está com uma máscara aqui que ela vai usar durante a manifestação. A máscara é pra quê, Simone? A máscara é pra mostrar o quanto que os carros poluem o ambiente e como a gente pode, às vezes, deixar o carro em casa e trocar pela bike. Uma noite democrática que convida a todos para um grande passeio. É um lugar de todas as pessoas, né? Tanto o carro tem o direito de andar na rua, como a gente tem o direito de andar na rua. Um direito que a pequena Luana exige desde criança junto com os pais. Desde novinha, eu já ando. Ela com 7, 8 meses já andava de bike comigo. A Luana tem mais história na bicicletada que muita gente grande. Ciclista há 20 anos e hoje é a primeira oportunidade, depois de 20 anos, a primeira oportunidade de participar de uma bicicletada, né? A bicicletada faz parte de um movimento chamado Massa Crítica, que nasceu em 1992 na Califórnia, nos Estados Unidos. Hoje, só no Brasil, há mais de 80 grupos que saem às ruas em um protesto pacífico toda a última sexta-feira do mês. Não é só a bicicleta, a gente quer discutir o que é a rua, né? Quem tem direito a ela? É o famoso devolvam o que é meu, devolvam o que é nosso. Não tem o líder, não existe isso. Todo mundo pronto, hora de pedalar. O protesto vai passando pelas principais ruas do centro de São José dos Campos e chama a atenção de quem está na calçada. Nas ruas mais estreitas, as bicicletas fecham o trânsito e os carros precisam esperar. Foi em uma situação como essa que a bicicletada de Porto Alegre ficou famosa recentemente. Mas por aqui foi tudo muito tranquilo. Uma noite de paz entre veículos e bikes. Legal, na hora que o cara, de repente, você vê que o cara está nervoso, cheio, converso com ele, chama ele para pedalar com você. E assim, todo mundo volta para o ponto original, na Praça do Ciclista, com a sensação de dever cumprido. A arte de viver na URB é conviver bem, ser flexível, é entender. A gente faz nessa hora, porque é um horário tranquilo mesmo. Às oito horas da noite o cara tem que estar se preparando para ver o jornal, não tem que estar andando de carro por aí. Ou fazer exercício pedalando. E aí, gostou? Então participe também. É hoje à noite em São José dos Campos. A concentração da bicicletada é no Parque Santos Dumont, a partir das sete e meia. Tchau, tchau! E a gente encerra o programa de hoje, o Junto com a Bicicletada. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho